Olá pessoal, tudo beleza? Galera do YouTube, galerinha aí que assiste os vídeos dentro do Serralheiro, vamos hoje para o segundo passo, segundo vídeo aí mostrando como se faz um portão de correr. Já mostrei como tira as medidas do portão de correr, hoje nós vamos fazer o quadro, fazer o quadro do portão de correr. Não importa o tamanho galera, não importa o tamanho do portão. Você vai tirar a medida do vão e vai aumentar 10 centímetros na largura e vai fazer da mesma altura do vão o quadro. Só aumenta na largura. Depois que for por as rodas e os guias que vai dar o desconto lá da altura, viu? Então vamos lá, meu portão de correr aqui tem, o vão tem 2 metros e 10, então vou fazer meu portão, 2 metros e 10 não, perdão, 3 e 10 o vão. Então vou fazer o quadro com 3 e 20 de largura. A altura tem 1 e 90, então é 1 e 90 mesmo que eu vou fazer o quadro. Então vamos lá, o metalon que eu vou usar no portão é o metalon 30 por 50, metalon 30 por 50, quer dizer, 5 por 3, acho que todo mundo conhece aí o metalon 30 por 50. Na minha região ele é lido assim, 30 por 50. E a gente tem que pegar o metalon, aqui no caso aqui, eu já cortei ali as 3 peças, aqui ó, aqui no chão, cortei 3 peças, já fiz 45 graus nas pontas dela, em todas as pontas que eu já fiz em 45 graus, deixei só um aqui, deixei só um metalon pra nós fazer aqui o 45 graus nele e dizer aqui como é que é pra vocês, ó. Meu quadro vai ter 3 metros e 20 de largura. Então deixa eu tirar aqui a medida dele aqui, ó. Escadorzinho fininho que eu uso, escadorzinho assim, já mostrei pra vocês aí nos outros vídeos. Esse aqui é que marca pra ficar perfeito. 3 e 20, ó. 3 metros e 20, bem aqui, tá focando direitinho. Um risquinho pra um lado assim, um risquinho pro outro, ó. Bem o centrozinho aqui, é onde deu 3 e 20. Então deu 3 e 20. Vou pôr o esquadro aqui. Galera, é o seguinte, eu não uso policorte, porque nem todo mundo tem policorte. E aqui eu tento ensinar o pessoal mais humilde, sabe que não tem quase nada. Tem uma serra, tem uma máquina de solda e qualquer coisa. Então, você vai aprender a fazer um portão usando aí ferramentas básicas. Então vamos lá, vamos serrar aqui. Eu vou deixar o risquinho que eu marquei na peça que eu vou usar. Então eu vou, aqui pra baixo, não importa. Do jeito que o corte sair, dá certo. Eu vou cortar até meio feio aqui pra vocês verem como dá certo. Ó, galera, eu cortei aqui todo fora de esquadro. Pra mostrar pra vocês como não vai ter problema. O importante é aqui em cima ficar no esquadro. Aqui de lado não tem problema nenhum. Cortei aqui e não tem problema. Vamos lá. É claro que num policorte seria bem mais fácil fazer os 45 graus. Mas como eu já expliquei pra vocês, nem todo mundo tem um policorte aí pra tá fazendo os 45 graus, né? Então eu faço usando um esquadro mesmo. Esse esquadrinho aqui tá fraco. Pensei então pro outro aqui mais fácil. Aqui, galera, um esquadro melhor. Ó, aqui tem esse ladozinho do esquadro, ó. É onde você vai usar pra fazer os 45 graus. Põe ele aqui. Encosta bem encostadinho. Galera tá ali mangando de mim, dizendo que eu não vou... Pra lugar nenhum desse negócio de vídeo. Eu acho que eu vou. Tem muita gente aí gostando. Você vai dar o like aí, ó. Não esquece de dar o like. Porque senão fica difícil. Ó. Você tem que deixar ele bem... Assentadinho, ó. Aí riscou, ó. Você põe o risco bem no meinho aqui da parede do metalom. Aqui na paredezinha do metalom aqui, ó. Você põe o risco. Aí puxa pra cá. Agora vamos fazer aqui. Do lado. Descendo aqui, ó. Agora aqui é a hora que não pode a serra ir pro outro lado. A serra tem que serrar mesmo agora aqui. Certinho. Eu vou deixar o risco aqui na peça que eu vou usar. Eu vou tirar o 45 graus sem mexer no risco. Viu? E nem pode ficar também muita... Nada aqui depois do risco não. Ficar havendo só o risco mesmo. Vamos lá. Aí aqui eu vou manter a serra encostada aqui na parede do metalom aqui, ó. Encostadinho aqui, ó. Pra poder fazer a parte de baixo. Eu não posso pegar e meter a serra assim. Que aí ele vai sair do esquadro lá embaixo. Eu tenho que manter ela. Assim. Pegando o metalom todo de uma vez. Pra poder ficar reto. Olha aí, galera. Certinho. Mostra ali. Tá aquele ângulo ali. Ó. Certinho, 45 graus. Aqui ele vai encaixar. Com perfeição aqui nesse outro. Ó. Viu? Vamos fazer o quadro. Ó, galera. O quadro. Ele tá... Eu botei aqui no chão. Eu não vou usar... É... É... Andami, é... Porque... O portão é muito grande. É um 3,20 com 1,90. Então eu prefiro assim mesmo no chão. Cada um tem o seu jeito de trabalhar, sabe? Eu prefiro assim mesmo no chão. Então eu vou... Começar aqui a fazer... A soldar... Os campos. Os campos dele. Eu só vou usar o esquadro... E o... E... A solda. Eu botei aqui... Essa peça embaixo. Porque meu chão aqui não tá muito... Legal não. Vai ficar bem certinho. Eu vou... Eu uso... Eu uso mais a parte de dentro aqui. Pra me basear melhor. Aqui onde os ferros vêm. Pra não pôr assim, nem pôr assim. Eu uso mais V aqui, ó. Onde eles se encaixam aqui. Pra ficar bem... Bem bacana. Como é feito na serra, pode dar alguma diferencinha. Eu deixo aqui o esquadro também. Um pouco aberto aqui na frente. Ó. Pode ver... Que eu deixo ele aqui... Um pouquinho aberto. Por que é que eu deixo ele assim? Ó. Você vê que ele não tá encostando. Tá bem... Ó. Tá vendo essa folga? Essa folga é boa. É uma folga de... De mais ou menos... Uns 2 milímetros. Eu deixo essa folga, galera. Eu moquei o meu quadro inteiro aí. Eu deixo essa folga. Porque se eu não deixar essa folga... Ele vai ficar... Aqui no meio, quando eu fechar o quadro... Ele vai murchar pra dentro. Ele vai murchar. Então ele ficando... As peças ficando assim... Abrindo. Ficando assim, abrindo as peças. Quando eu montar o quadro todinho... Ele vai ficar linheiro. O quadro vai ficar linheiro. Viu? Então vamos lá começar... A montar ele aqui. Vou botar a solda aqui. Soldei um ferro grosso. Ele tá muito alto. Ó. Pera aí. Ó, galera. Aqui... Eu soldei aqui, ó. Finguei aqui. Só um pingo de um lado... Um pingo do outro. Deixei aqui a diferencinha que eu falei, ó. Ó. Se não deixar essa diferencinha aqui... Não fica legal, não. Porque fica torto. O ferro aqui fica torto. Viu? Ó, galera. Eu soldei... Os três cantos já, ó. O lado tá soldado. Lá o outro tá soldado. Aqui falta esse, ó. Porque eu deixei aquela diferença... Eu deixei aquela diferencinha... Aí... O último canto... Ele fica assim, aberto, ó. Pra você ter que fazer isso, ó. Você ter que fechar ele assim, ó. Ele não pode ficar... Assim. Forçando assim. Porque aí eu vou abrir as peças assim... Aí é a hora que vai ficar torto. Se eu botar ele assim... Forçando um pouquinho aqui, ó. Você pode ter certeza... Não vai ficar torto. Ele vai ficar... Linhainho. Olha, ó. Você vê que eu... Eu boto ele aqui, ó. Quando eu tiro a mão... Ele abre um pouquinho, ó. Ó. Vou de novo, ó. Viu? Então, é o seguinte. Tem que ficar desse jeito. Olha aí, galera. Soldei os quatro cantos. Agora eu vou virar ele. Não precisa botar duas pessoas pra virar o quadro. Eu vou virar ele pra soldar do outro lado. Pra dar os pincos de solda do outro lado. Então, não precisa ser duas pessoas pra quebrar o portão. O quadro. Vamos lá. Eu arriba aqui bem no meio. Mertinho. Vamos pra lá. Aí faço isso, ó. Simples. Se o portão for muito alto... Aí você vai ter que usar o outro método. Mas se você conseguir alcançar... O jeito certo é esse. Agora eu vou soldar esse lado aqui. Galera, aqui é o seguinte. Soldei... Os quatro cantos por um lado. E soldei por um outro. Agora nós vamos tirar... Fazer o esquadro desse portão. Aquele esquadro que eu tava botando aqui... Ele não serve muito, não. É só mesmo pra gente montar o portão. Você viu que eu deixei aquela folga. Mas quando eu fechei ele todo, ó. Zerou, ó. O esquadro. Zerou. O que vale mesmo é o esquadro X. Que vai deixar o seu portão... 100% no esquadro. Como é que se faz ele? Qualquer portão, galera. De qualquer tamanho. De 3 metros. De 4 metros. De 5. De 2 metros. Não importa o tamanho do portão. Pra você deixar ele 100% no esquadro... Você tem que fazer o seguinte. Põe a prena no canto dele. Você vai medir... De canto a canto. Ó. Aqui deu... 3 metros e 74 centímetros. Certinho. Então, no outro canto. De canto a canto. Vai ter que dar esse mesmo tantinho. 3 metros. E 74. Aí o seu portão vai estar 100% no esquadro. Vamos ver se isso aqui deu certo. Esse canto ali. Olha aí, galera. Deu 100% no esquadro. Deu? 74 centímetros. Bem pro cantinho dele. Certinho. Então, galera. Agora é o seguinte. Esse quadro aí tá no ponto... Pra receber a chapa. Mas vamos usar nele... A chapa buzo. Nós vamos colocar a chapa buzo nesse quadro. Chapa buzo na parede 20. E vai colocar nele. No próximo vídeo eu vou ensinar... A emendar a chapa que ela só vem de 1 metro. A gente só compra ela aqui. De 1 metro. Ela vai... 1 metro e 10. Ela vai pegar 3 chapas. Então eu vou ensinar... A emendar a chapa. E pôr a chapa nesse quadro. No próximo vídeo. Então, galera. Até o próximo. Valeu. Se inscreve aí. Deixa aquele like. Que é pra você não perder nada nos nossos vídeos. Se você não deixar o like... O YouTube não vai entender que você tá gostando. E aí... Não vai cair as notificações aí... Pra você assistir... Os novos vídeos. Ensinando aí a fazer o portão de correr... Passo a passo. Valeu, galera. Valeu. Tchau. Tchau.